Um país polarizado. Esta frase foi repetida inúmeras vezes nos últimos meses. De um lado, petistas chamavam o processo de impeachment de Dilma Rousseff de golpe de Estado. Mas, para uma grande parcela da população, o desfecho foi motivo de comemoração. Eu me sinto muito feliz, como todos os brasileiros, que passamos um momento muito ruim com esse presidente do PT, com essa presidenta do PT. Hoje foi uma honra, Deus nos ajudou, que tirou esse bando de bandidos do poder. Dilma Rousseff queria implantar a ditadura cubana, monstruosa, assassina de Fidel Castro no Brasil. E ela foi derrotada pelos militares. Os militares implantaram o regime militar. Culpa de Dilma Rousseff! Porque se ela fosse a favor da democracia em 64, os militares não precisariam entrar. Agora, com isso, o governo do Michel Temer passa a ter uma maior credibilidade. O governo brasileiro vai readquirir a credibilidade certa. Michel Temer assumiu nesta quarta-feira a presidência do Brasil em uma cerimônia no Senado, que horas antes condenou Dilma Rousseff por crimes de responsabilidade fiscal. Música 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 Obrigado.